Há 20 anos atrás, era muito difícil você ver uma senhora, uma mulher, à frente de uma... administrando uma propriedade. Nós estamos aí com uma nova semente que ainda não temos nome. É uma expectativa pelo nome e pela produção. Não é assim chegar e plantar. Você tem que antes, principalmente mulher, é muito desconfiado. A princípio ela teve um bom desenvolvimento, um plantio bom, foi uma época boa de plantar. Ela está tendo um bom desenvolvimento e aí a gente está na expectativa ver qual vai ser a produção. Esperamos assim que chova, porque sem a chuva a gente fica mais preocupado. Mas eu acho que a chuva está vindo. Para a minha família, a soja é o nosso ganha-pão, é o nosso carro-chefe aqui da nossa propriedade, da nossa família. A gente pensa em produtividade.